Olá, estamos de volta com as últimas informações do governo federal nesta sexta-feira. A presidenta Dilma Rousseff chegou no início da tarde a Santiago para uma visita de dois dias ao Chile. O primeiro compromisso da presidenta foi na Praça da Cidadania, onde depositou flores no monumento a Bernardo O'Higgins, militar e estadista, primeiro chefe de Estado do Chile independente, considerado pai da pátria. Na sequência, a presidenta Dilma seguiu para o Palácio de La Moneda, sede do governo chileno, onde participou de um almoço oferecido pela colega Michelle Bachelet. Neste momento, as duas estão reunidas em um encontro reservado. E a presidenta Dilma Rousseff deu uma entrevista ao jornal El Mercurio do Chile. A presidenta destacou o trabalho do governo para a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos e oportunidades no Brasil. Ela apontou o momento de transição que o país vive e as medidas que o governo vem adotando para o equilíbrio das contas públicas. Dilma também disse que os programas sociais são prioridade e afirmou que o governo lançará no próximo mês a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta também elogiou a abertura ao diálogo de setores da oposição e ressaltou as negociações entre o Mercosul e Chile e a integração comercial na América Latina. Energia elétrica mais barata. 15 termoelétricas vão ser desligadas a partir de 1º de março e em abril outras usinas térmicas terão a operação suspensa. Assim, os consumidores terão bandeira verde nas contas. Isso significará uma economia adicional àquela já anunciada em 3 de fevereiro de mais R$ 8 bilhões ano para o setor. Continuará ligado no sistema 12 mil megawatts de usinas em abril, quando nós estaremos saindo do regime de bandeira amarela e entrando no regime de bandeira verde em abril. Portanto, desligando as térmicas que estejam com o CVU acima de 211. Portanto, a partir de abril, nós desligaremos as térmicas que estejam acima de 211 e entraremos em regime de bandeira verde. As contas do governo federal, estados, municípios e estatais registraram superávit primário de R$ 27,913 bilhões em janeiro deste ano. É o melhor resultado desde novembro de 2013, segundo dados do Banco Central. Em janeiro do ano passado, o superávit foi de R$ 21,63 bilhões. O resultado positivo se deve a uma melhora nos gastos do governo, que economizou quase R$ 21 bilhões no primeiro mês do ano. Crestes de todo o país contam com recursos da Ação Brasil Carinhoso do governo federal. O dinheiro é para a compra de materiais e investimento em infraestrutura. Já o pagamento do pessoal fica por conta dos estados e municípios. Essas crianças passam metade do dia brincando e aprendendo nesta creche de Valparaíso, Goiás, cidade a cerca de 40 quilômetros de Brasília, enquanto os pais estão no trabalho. Esta é apenas uma das instituições de ensino beneficiadas pelo repasse feito pelo governo federal de R$ 203 milhões da ação Brasil Carinhoso, que prioriza creches que atendem crianças que recebem o Bolsa Família. O Brasil Carinhoso foi criado em 2012 com a ideia de reduzir a desigualdade no acesso à creche. Foi repassado, entre 2012 e 2014, R$ 1,5 bilhão diretamente na conta dos municípios. A prefeitura recebe o dinheiro do programa e senta com todos os diretores da educação infantil na Secretaria de Educação, junto com a coordenadora desse projeto, A gente vai dando sugestões de compras, aí então eles efetuam a licitação, compram os materiais e enviam para as escolas. A liberação de recursos vai para 2.600 cidades de todo o país atendidas pelo programa. Nós adquirimos berços para as crianças, nós adquirimos colchonetes que estavam já muito velhinhos, compramos fraldas descartáveis, compramos jogos pedagógicos, brinquedos. Os recursos do governo federal vão diretamente para complementar a compra de materiais e infraestrutura das creches. Os estados e municípios são os responsáveis principais pelas creches e entram com os recursos para a infraestrutura, além de garantir o pagamento de pessoal. O FNDE, junto com o MDS e com o Ministério da Educação, vão verificando no que ele está utilizando esses recursos quando ele presta contas. Já está disponível o programa para preenchimento da declaração do Imposto de Renda. Para fazer o download, basta acessar o site www.receita.fazenda.gov.br. A declaração deve ser enviada a partir de 1º de março. O prazo para entrega vai até 29 de abril. Estas foram as últimas informações do governo federal nesta tarde de sexta-feira. Outras notícias você acompanha logo mais às 7h30 da noite no NBR Notícias ou pelas nossas redes sociais twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.